Fala galera, hoje nós estamos aqui em Caldas, em Caldas, Barbalha Vamos subir no teleférico lá em cima, daqui a pouco Mas agora mesmo, no momento, nós vamos mostrar um chalé Um chalé muito lindo, muito bem feito Olha o trabalho, essa estrutura dela é de ferro É uma estrutura de ferro e eles fazem um trabalho em madeira E nós vamos estar mostrando aqui agora, toda a benfeitoria Eles fazem as paredes, eles fazem na pedra mesmo, a pedra grossa Então o local é muito lindo, muito bonito demais Isso aqui é uma churrasqueira, churrasqueira muito legal demais Viu? Olha, todas as linhas, eles fazem tudo de ferro E aqui nós temos todas essas vistas, né? Juazeiro está lá, lá é a capital de Juazeiro Barbalha, aqui onde nós viemos E tudo isso aqui, essa maravilha, tudo faz parte aqui E nós estamos em Caldas Caldas tem ali embaixo, tem um... Daqui a pouco nós vamos chegar lá Que é um... Tem um... Tem água lá, né? Um poço muito grande Você mergulha dentro Até hoje, nem o mergulhador conseguiu Chegar ao fundo Para atingir a profundidade de lá Então daqui a pouco nós vamos estar chegando lá E eu vou mergulhar Aí então a gente saímos da lei do chalé E vamos estar mostrando aqui a história Do local para o que foi encontrado Aqui tem uma serra Aqui ela acumula água, né? Toda embaixo da serra, segundo os cientistas E ela desce e faz o rio Aqui todas as formas, né? Da ativa, tem aqui E aqui é a chapada do araripe, né? Chapada do araripe São todos os animais exóticos Plantas exóticas que tem Isso aqui foi encontrado aqui, né? Nesse... Porque foram encontrados fósseis de animais O que conta toda a história Essa aqui é a rocha, né? Essa aqui é a rocha, né? A rocha que se encontra aqui no local onde foi encontrado fósseis de animais e pinturas Em gravuras, né? Aqui foi onde foram as escavações de fósseis de animais, né? Mostra tudo Então... A gente vai subir agora Vamos pegar o teleférico e vamos subir lá no povo agora Aqui é todo o mecanismo, né? Do teleférico Onde está subindo lá E a gente vai lá para cima A gente vai lá para aquele mirante Onde as pessoas estão subindo Então... Vamos estar subindo lá agora É show de bola lá em cima E aí E aí Perdendo O nosso já vai estar chegando aqui agora E aí, Vilmara, tá com medo, né, por conta que é muito alto, mas o nosso já está chegando aqui agora, obrigado, viu, Mara, já está aqui, orando, ó, gente, é a primeira vez da minha vida que eu ando dessa altura, né, e aí a gente já vai subindo, né, a gente já vai vendo aqui a altitude que vai ficando, e bem legal, legal mesmo. Mas dessa vez não vou segurar a câmera porque as mãos não tem como, não dá não pra segurar a câmera, viu, por isso que hoje eu não vou gravar. Pois é, pronto, então aqui nós já vamos deixando os tetos, né, os tetos das casas pra baixo aqui, ó, nós lhe acompanha já, viu, deixa eu passar a marcha aqui, então a gente vai passando por cima dos tetos das casas. O Maicon já era, minha filha, essas alturas. É, o Libro vai lá na frente, mas já indo tirando onda. Pois é, galera, o teleférico é uma das... Então, é, é muito seguro, né, os fios são muito grossos, né, eles... Gente, só quem segurar mesmo aqui já existe. A tecnologia agora, eu confesso pra vocês, é muito alto, né, é muito alto, a gente vai vendo aí os tetos das casas, né, todas as casas. Não tem como a gente descer por outro lugar, por conta que... Por conta que é muito alto, tem trilha, né, existe trilha aí, pra pessoa descer, se quiser, e... mas a única forma é essa mesmo, mas é legal. Ó, eu tô gostando bastante, né, de andar nesse transporte, então vamos embora, vamos embora. Pronto, aqui a gente já vai se aproximando da... da mata, né, mata muito grande aqui, é... Lá em cima tá o mirante, onde a gente vai descer e vai tá indo pra lá, né, ó, nós vamos indo pra ali, e... já tá ficando lá pra trás, a cidade, tá ficando embaixo lá, e nós vamos subindo, ó, aí. A subida é lenta, não é muito rápido, por conta que eles ficam... vai descendo gente e subindo, então, é... se torna lento por conta disso, porque eles vão colocando as pessoas pra subir e pra descer, então, por isso que é lenta a subida, não é tão rápido. Aqui, a mata já começa mais fechada, viu, Mara, vai com os olhos fechados, abre os olhos, viu. Eu vou, porque não é fácil, não. Eita. Estamos já chegando, estamos já chegando. Vamos subindo, ali, já é, ficando ao lado, o mirante que nós vamos instalar daqui a pouco. Não sei se eu vou ter coragem de tá ali naquele... Aqui é fácil, agora ali, meu amigo, subir naquele bico ali é que é, viu. Lindo, maravilha, maravilha, aqui tem toda a passarela, né, que nós estamos chegando, é tudo implantado dentro da mata bruta, né, aqui embaixo é... Mas nós já estamos chegando, e nós desembarca lá na frente, é longe daqui, e nós vamos desembarcar lá e vem toda essa passarela, e vamos andar ali até aquele mirante. Então, aguarda aí que daqui a pouco nós estamos chegando lá no mirante, que fica ali. Toda a passarela que nós vamos passar aqui... É, é muito legal, muito legal. Vamos se aproximando aí a estrada, quem quiser descer de carro ou a pé, tem essa estrada aí, só que vai longe, né, e ali tá a chegada onde nós vamos desembarcar. Só no paladar. Bom dia. Chegamos, agora vamos pegar o... Então, nós desceu, nós vamos aqui agora pegar e vamos mirando, vamos para o mirante. E aí, Vilmara, o que você achou? Chegou, é bom decente, gente, olha, é maravilha, depois que você pega um... Quando você vai acostumando uma pouquinho, sabe, porque lá em cima é tenso, é tenso. Você tem que gostar de andar... É muito tenso, eu vou mentir para vocês não, meu coração doeu, eu chorei. Mas, depois chega... Foi legal, não foi, Vilmara? Foi legal. É, aqui são plantas, né, orgânicas, né, muito lindas, aquela... Gente, eu vou puxar aquela planta ali. E eles criam borboletas. Olha aí o que... Que planta linda, ela é uma planta aquática, né? É uma plantazinha aquática lá, é linda demais. Aqui é um criatório de borboletas. Criatório de borboletas, né? É, um borboletário. Então, vamos pegar aqui... Vamos pegar essa passarela, né, vamos descer por ali até chegar lá. Nós vamos pegar o outro caminho e pegar a passarela para chegar até o mirante. Então, como aqui é um criatório de borboletas, né... É... Aqui tem as borboletonas gigantes, simbolizando aí, né, o... A nossa chegada, que fica aqui dentro. Olha que da hora ali, ó. Show de bola. Olha aí, criou asa, o homem virou uma borboleta. Virou um alavancu. Eu tive que voltar pela imigrante, que é só carreta, só carreta, porque eu não tinha condição de voltar pelo... No metrô. Aqui é a estrada, né, para quem vem de carro. O pessoal para carros ali. Na frente. Bom dia. Bom dia. Então, gente, nós já vamos chegando. Nós vamos ter a melhor vista daqui. Porque aqui nós vamos ter a vista de Juazeiro, né... Toda a capital de Juazeiro, lá, ó... Aqui nós temos a vista de tudo. Caldas, que é aqui embaixo, de onde a gente veio agora. E nós temos Barbalha. E temos o Crato. Ali e ali Juazeiro. Vamos seguir nossa... Nosso passeio aqui. Então, gente, aqui é muito lindo. Quem quiser vir visitar, quem viaja, Juazeiro, vem aqui a Caldas, né... Que Caldas é maravilhoso. É... Você... Tanto você vai conhecer o... Uma gruta que existe, né... Que mergulhadores já tentaram mergulhar e não conseguiram chegar no fundo. Até hoje, né... Vários mergulhadores profissionais. E também não deixa de ter uma exuberância que é esse passeio aqui no teleférico, né... Para vir visitar o Almirante. E... Aqui tem uns binóculos, né... De alcance para a gente estar... Olhando aí os locais. E é muito legal. Legal de verdade. Aquele lá que nós mostrou... Aquele que nós mostrou lá de baixo é isso aqui, né... Que ele... Tem toda essa estrutura... Que vai lá na frente... E aquele outro que a gente vê é esse... É show de bola... Depois que a gente chega aqui... A gente tem uma vista exuberante... De tudo... Lá está Juazeiro... Olha aí... Legal, legal... A profundidade é imensa... A profundidade é imensa ali... Altíssimo, altíssimo demais... Nós estamos de 775... 775 a 950 metros de altitude... Né... Nós estamos... Aqui nesse mirante... É uma altura... Não tão alta... Mas razoável... Bem legal... Vamos embora... Vamos embora... Que nós estamos pegando uma trilha aqui... Nós estamos chegando numa maravilha... Oxê... E aqui dentro... Dentro da mata aqui... A gente... Arrumamos um... Arrumamos aqui um... Um banco... Né... Então... É bom demais... Para a gente tomar uma fuga... Então... Legal demais... Se você quiser vir para cá... Você sobe aqui no mirante... No teleférico... Vem aqui dentro desse mato... Senta aqui... Bata um papo... Toma uma fuga aqui... Nessa maravilha... Isso aqui era um local bom... Para acampar... Armar uma rede aqui... Legal... Show de bola... Então a gente vai descer na trilha aqui... Agora vamos ver o que é que está dando aqui para baixo... Olha... Jatobá... Veado... Jatobá do veado aí... Tem uma marcação aqui... Para a gente não se perder... Né... Com a linha... Simbolizando aqui até embaixo... Olha... 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 Olha ele lá... Olha ele ali... Olha ele ali... O cancão... Um passarinho exótico aqui da floresta... Olha... Olha... Show de bola... É muito bonito esse pássaro... E ele canta muito forte... Só que... Só que... Só que agora ele não... Não está cantando... O louro urubu... O louro urubu... Está nessa placa aqui... Já está na placa de urubu... Nossa... Algum dia... Então vamos que vamos... Gente... Vamos descendo aqui agora... Né... De volta... A Caldas... Passeio do teleférico... E nós temos toda essa vista aí voltando... E vamos... Chegar ali embaixo... Agora... Se aproximando... Se aproximando de volta... Se aproximando de volta... Né... Já estamos passando em cima dos telhados... Das casas... De volta aí... É... Para quem não viu o mecanismo ainda... Aqui do... Como é... O mecanismo é... A segurança total aí... Né... São... Rodas de borracha... Que fica... Então é legal aí... Eu vi... Isso... ResUME... De volta... Então é legal aí... É... 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 Obrigado.